O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que temos? O que é isso? 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 Acho que é a Torre do Sam. É claramente a Torre do Sam. Anda... Por aqui. Com licença. Esculpe-me lá, quanto tempo achas que o Rafe demora a chegar? É melhor não ficarmos cá para saber. Desculpa lá. Anda, por aqui, Ney. Ei, cuidado! São eles, vamos à frente! Desculpa! 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 A chave é longe! Vamos, Ney! Vamos para o giro! Desculpa! 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 Já te estás a divertir? Bom! Já grande! Esta vai calá-la! Desculpa! Está bem? Desculpa! Está bem! Como é que chegamos ao Sam? É só continuar a descer! Brilhante! Tem! Há mais! Desculpa! Oh, porra! Saia de frente! Oh, porra! Oh, porra! Ei, ei, ei! Cuidado! Porra! Ai! Porra! Ai! Cuidado! Desculpa! Desculpa! Temos de despistar a carinha! Estou a tratar disso! É que toda a bola estava lavada! Podem lavá-la outra vez! Mas não tens de aparecer em todas as trações! Solta-te! Para onde é que estás aí? Tu é que pudeste passar o mar a descer! Vamos, Ney! Tens a passar! Tens a passar! Tens mesmo uma grande ideia, não é? Queres conduzir tu? Não! Não! Sozinho, vai! Flet! Consegui! Ah, porra! Que estes tipos não desistem! Não! Correndo! Ok! Por aqui! Ei! Para, para, para! Ai! Acho que tem dificuldades! Pronto! Sai daqui! Ok! Vai! Ah... Acho que vou portar por aqui! docs... tens op��y dosестьios, entretas! O que eu posso agora? Ei! T privatizão dos caras! Acabamos nós! Oh oh, oh! Oh oh! Ou horroi, o Rai quer mesmo lembrar-se de nós! Ha! Achas mesmo? Ah, ha ha! Acho que os despeATHes é! Ei, Neite! Isso? Nós nunca, mas nunca mais voltamos a esta cidade! Mais uma para a lista! Ahah! Ei, ei, ei! Cuidado! A sério? Bem, este é ação à sua, tudo dá à volta! Segura-te! Tudo bem, amigos! É a primeira vez que ele conduz! Ele já é pedido em banho, mas eu não estou soltando direito! Sim, só um bocadinho já veio por dia! Muito bem! Quero ver aquela carrinha a passar por ali! Oh, bala! Direito! Direito! Espera! Espera! Não te preocupe se eu trato disto! Eu trato disto! Eu trato disto! Eu não trato disto! Foda-se! Estamos perto! Vê se vês o Sam! Ei, acho que é ele! Ali ao fundo! Segura-te! O que é que é a sua espanhazada a fazer? Como é que chegamos a ele? Vais nos parto? Sei! Continuam a seguir aquelas colpas! Bem, achas que espanharam gorilas suficientes atrás de nós? Bem, ainda estamos vivos, por isso... Talvez não! Não! Vamos lá! Vá comigo! Ei! Não queremos nos despachar! Vamos lá! Está lá! Faz com eles! Vês alguma forma de chegar ao término? Ainda não! Este é de ficar sem estrada, rapaz! Eu sei, eu sei! Ah, Nate! Nate! Toma! Segura no plano! O quê? Vês-me a matar? Sim, provavelmente! Porra, porra, porra! Deixa passar! Estás abusando! Agora após ahneio! Vão terminar! Volta! Vão virar! Vão ali! Lá! Escarem! Until informações! Vamos lá. 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 Vamos lá.